Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Ah, que cansaço. Ainda falta lavar as roupas, lavar os banheiros, as louças e blá 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 blá. Ah, concordo com o que a minha mãe falava. Serviço de casa nunca acaba. Eu voltei pra sua alegria. Ai, ai, mortal tonto. Quase que você me desfalece do coração. Ai, 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 ai. Para com isso, sua cabeçuda. Isso é pra você aprender. Tá atrapalhando a minha faxina. Agora me diz, o que você faz aqui? Obviamente que eu vim te levar pra uma modinha, né? Hoje não, trouxão. Ha, 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 ha. Ah! Que sonça. Acha que pode fugir de mim? O próprio portal? Muá, ha, 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 ha. Ai! Clotilde, tá na hora de ir pra escola. Clotilde, sua infeliz das costas oca. Não ignora sua mãe. Já são meio-dia e essa estrupiça ainda tá dormindo. Acorda, sua moleca. Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha? Clotilde, você não vai pra escola? Essa deve ser a minha mãe nesse mundo. Não, mãe. Eu não quero estudar hoje. Quero ficar em casa. Ah, mas não vai mesmo. Eu não pago escola cara pra você ficar de preguiça. A escola é pública. Garota, nome testa. Vai logo pra escola. Que sandália bonita, mamãe. Já tô indo, mãe. Então vai logo pegar seu lanche na cozinha. E vai pegar o escolar que já tá te esperando. Na escola. Então essa é a escola que eu vou estudar? Meu amor, você voltou. Dá um beijinho aqui. Sai fora, criatura de outro mundo. Eu nem te conheço. Clotilde, você tá bem? Eu sou seu namorado. Namorado? Eu nunca namoraria você. E também eu já sou comprometida. Acho que você não tomou seu remedinho hoje. Vamos te levar para a enfermaria. Enfermaria não. Eu não gosto de injeção. Eu vim aqui e aparentemente você tá bem. Beba muita água e se alimente bem. Se sentir algo, volte aqui. Obrigada. Opa, peraí. Eu acho que eu te conheço. Por favor, não fala nada não, ok? Estamos sem orçamento para contratar mais atores para os minifilmes. Mas rapaz... Na sala de aula. Que modinha será essa? Se você aí de casa já sabe, comenta aí nos comentários. Bom dia, suas pestes... Ops, é... Digo, bom dia, alunos queridos do meu coraçãozinho. Hoje eu tenho uma novidade para vocês. Será que alguém consegue adivinhar? Eu sei o que é, professor. Vamos sair mais cedo. Errou, amigo falso. Oxi, o nome dele é amigo falso. Vamos ver um filme. Você também não acertou, amiga falsa. O nome dela é amiga falsa. Qual o problema da criadora? Ficou com preguiça de inventar os nomes? Espera, eu sou a criadora. Vamos receber algum aluno novo? Ah, você acertou, Godofredo. Godofredo? Que nome peculiar. Pode vir, nova aluna. Seu presente. Meu nome é Lambesgoia. Eu vou pegar todo mundo da escola. Que isso, Lambesgoia? Se acalma aí, mulher. Vai lá pra sua cadeira, Lambesgoia. Vai. Agora, alunos, vamos começar a aula e blá, 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 blá. Depois da aula. Você tá melhor, meu amor? Eu tô bem. Não precisa me beijar. Por que não? Para eu pegar o Godofredo. Eu preciso virar amiga deles primeiro. Ai, gente. Eu tô tão sozinha. Vocês querem ser meus amigos? Claro que sim. Quanto mais amigos, melhor. Meu nome é amiga falsa. O nome dele é amigo falso. O nome dela é Clotilde. E ele é o namorado da Clotilde. Seu nome é Godofredo. Fico muito feliz em conhecer vocês. Vamos mostrar a escola pra ela. Vem com a gente, Lambesgoia. Já se foi os discos voadores. Espero que essa Lambesgoia fique bem longe de mim. Ela parece encrenca. Cinco segundos depois, Clotilde foi lanchar. Oxi, como eu vim parar aqui? O que é isso? Ah, deve ser o lanche que a minha mãe fez pra mim. Cuscuz com ovo, eu adoro. Hoje que eu vou me acabar de comer. Um tempo depois. Onde será que aqueles meus amigos falsos e aquele namorado falso foram parar? Cinco reais ou um presente misterioso? Quero cinco reais. Tem certeza? Olha que o presente misterioso pode ser melhor. Quero cinco reais. Sua última chance de trocar. Já falei que quero cinco reais. Tá com o ouvido entupido por acaso? Ah, Sui estraga prazeres. Toma seus cinco reais. Vou embora. Cinco reaisinhos facinhos de ganhar. Já dá pra comprar um picolé. Olha o picolé, geladinho e baratinho. Olha o picolé, geladinho e baratinho. É quanto o picolé? É cinco reais, moça. Tem de que sabor? Tem de chocolate com gosto de morango, baunilha com gosto de flocos e blá 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 blá. Cem anos depois. E blá 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 blá. Ah, acho que eu demorei demais falando os sabores dos picolés. Te assustei. Tá muito engraçadinha. Parece que tá com patati e patatá enfiado no bolso. Fala logo que picolé você quer. Eu vou querer de morango com gosto de morango. Obrigado, moça. Olha o picolé, geladinho e baratinho. Olha o picolé, geladinho e baratinho. Ai, 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 minha cabecinha. Acho que comi o picolé rápido demais. Os dias foram se passando e a Lambesgoia foi se tornando a melhor amiga do namorado e amigos de Clotilde. Até mesmo as roupas de Clotilde, a Lambesgoia estava copiando. Quem não sabe fazer, copia mesmo. Só que você copiou e ficou uma porcaria. Você é muito legal e linda, Lambesgoia. Obrigada. Você é um fofinho. Tá pintando o clima. Vocês viram a Clotilde por aí? Não sei. Ela tá meio estranha há uns dias. Vocês estão aqui. É agora que a Clotilde vai se dar mal. Gente, olha a roupa dela. Ela tá me copiando. Você faz isso só porque eu sou baixinha. Gente, gente. E foi assim que todo mundo desfaleceu. Acabou. F no chat, pessoal. Para de copiar ela, Clotilde. Mas eu sempre usei essa roupa, Oxi. Desde que vim para essa modinha, eu só tenho essa roupa. Não tem problema. Eu resolvo isso. Assim está melhor, Clotilde. Isso só foi o começo, sua mocreia. O tempo foi passando e Clotilde foi sendo deixada de lado. Até que... Eu não te amo mais, Clotilde. Eu amo a Lambesgoia. Eu não sou mais seu amigo. Nós te trocamos. Temos uma nova melhor amiga. A Lambesgoia. Pode chorar, Clotilde. Eu venci. Agora é hora de atuar. Como pode, Codofredo? Me trocar por ela? Mesmo não te amando, criatura de outro mundo. Você poderia ter ter ficado com a minha amiga falsa. Mas por que logo ela? Mas sua ex-amiga também está comigo. Somos um trisal. Eita! Isso foi inesperado. Não sei como vou viver assim. Por quê? Vocês fazem isso comigo só porque eu sou baixinha. Tem um mosquito aqui? Eu sei, eu sei. Piada repetida. Se tem uma sugestão de piada, comenta aí nos comentários. Deixa essa inseta aí. Vamos embora. Lidia, pode parar de chorar. Eles já se foram. Que bom. Eu já estava cansada de atuar. E agora? O que acontece, portal? Não me pergunte. Adiós. Portal Lazarento. Vocês estão numa modinha pra ajudar a Ana, tá? Daqui a pouco eu volto. Fui. Julio, Blum e Lisa. Vocês estão aqui. O tio portal disse que viemos para ajudar você. Ah, que bom. A modinha deve estar chegando no final. E que modinha é essa? Se eu estivesse, me trocaram. Sim, eu pego aquele portal. Eu dou uma voadora na cara dele. Eu estava editando o vídeo. E ele me trouxe pra cá. Eles já estão chegando. Quem é essa do cabelo de duas cores, Clotilde? É a minha melhor amiga Lisa. E quem é esse do cabelo azul? É o meu amigo Blue. E quem é esse do seu lado, Ana? Esse é o meu marido, digo, namorado Júlio. Clotilde, você me superou tão rápido. Júlio, você é bonitão. Bem que poderíamos nos conhecer. Opa, opa, opa. Tá querendo levar uma panelada? Nem chega perto dele, sua mocréia. Lambisgoia. Que isso? Vai trair a gente? Meu coração é grande, amor. Quem que cabe mais um? Tá na hora de ir, pessoal. Até nunca mais, suas capivaras sarnintas. Adios, galerinha do mal. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta Lambisgoia. Vou deixar muitos coraçãozinhos pra vocês. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. E tchau. Acabou! Aproveite, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. E aí E aí E aí E aí E aí